Essa é a beleza da borboleta Isabela ou Maria Bulba. Elas gostam das flores do Cambará. Essa borboleta Maria Bulba ou Isabela, como queira, tem em média uma base de 7 centímetros. E os filhotes dela, que são as lagartas, é esbranquiçada e espinhenta. Embora seja bastante visível ela, sobretudo para seus pregadores, normalmente ela voa, descansada, sossegada. A razão é muito simples. Como ela assimila a substância tóxica dos alimentos que digere, ela se torna velenosa na fase adulta e bicho nenhum quer comer ela. Ela vive em média de 5 a 7 meses. Essa borboleta é comum em todo o Brasil. Essa borboleta é brasileira. É uma beleza de borboleta. é muito bonita. Isabela e tem o nome de Maria. Maria Bulba. Mas não tem nada de Bulba não. é muito bonita. Beleza, né? Vamos fechando, ficando por aqui. Falou. Beleza? Dá.